Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o TJ. Galera, desta vez eu quero trazer um conteúdo diferente para vocês, uma nova série que eu estou querendo fazer com vocês. É analisando jogadores que provavelmente estão cheatados em partidas competitivas que a gente joga com inscritos, o aleatório, o solo, beleza? Então quero que vocês analisem comigo esse Vegeta. No final eu vou colocar o perfil dele e vocês deixem nos comentários. É choro do TJ? É choro do time? Ou realmente esse cara está cheatado? Beleza? O perfil dele vai estar na descrição, quem quiser ir lá no perfil dele e dar uma analisada, fica a critério de vocês. Beleza? Eu só quero que vocês me ajudem a analisar os possíveis cheaters durante as partidas, beleza? E eu vou estar colocando também só partes que ele está jogando. Eu vou estar cortando as outras partes e vou deixar só as partes que ele está vivo. Beleza? No caso aí agora está no aquecimento a partida toda, galerinha, toda. Acho que uma, um round só ele joga com outra arma, mas a partida toda ele está de Desert Eagle. Beleza? Ali ele tomou logo uma balada na testa do TJ, claro. Mas vamos para a análise da partida então. Belezinha? Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Plante. Bomb has been planted. Deploying flashbang. In sanctuary. Throwing flashbang. Lembrando, galerinha, que essa partida foi ontem, dia 14. Como é que é? Dia 14 não. Essa partida foi ontem, dia 13. Tá? Essa partida foi ontem, dia 13. Eu não sei o horário. Beleza? Tchau. 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 Abertura Atravir! 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 Deploying flashbang. Incendiary out. Grenade out. Defusing the bomb. Bomb has been defused. Killed. Throwing a grenade. Grenade out. Incendiary. Grenade out. Flashbang. Throwing fire. Flashbang. Incendiary. Flashback. Incendiary out. Deploying flashbang. I'm throwing. Smoke. Deploying flashbang I'm throwing smoke Throwing fire Grenade Throwing flashbang It's injury Throwing flashbang Throwing fire Throwing a grenade Deploying flashbang Throwing smoke Grenade out Grenade out Smoke Deploying flashbang Throwing fire Flashbang Throwing fire Throwing a flashbang Throwing flashbang Throwing flashbang Incentiary out Grenade Turned on Outro Don't grab Throwing flashbang Blast Throwing flashbang Swing Swing Up Swing Swing O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Um abraço?